Falando em dengue, na guerra contra o mosquito, muita gente descuida de um cuidado bem simples, mas que é muito eficiente, que é o uso do repelente. E não é preciso gastar muito para estar protegido não, hein? Em Londrina, estudantes da área da saúde estão nos postos ensinando como fazer o produto em casa. Veja só. Rosicléia trouxe a neta de quatro meses para o acompanhamento. A bebê é a quarta pessoa da família a pegar dengue só esse ano. Uma das filhas de Rosicléia chegou a ficar uma semana na UTI por causa da doença. Ela teve dengue com morragem. Ficou oito dias na UTI. Quase morreu. Só nesta UBS, são mais de 440 pessoas em acompanhamento por causa da dengue. O número corresponde a praticamente um quarto dos casos confirmados na cidade. O uso do repelente, uma das ações para prevenir a dengue, não é um hábito entre boa parte da população. Para informar a população, estudantes dos cursos da área da saúde de uma faculdade particular de Londrina estiveram na UBS. Quando a gente chega aqui, a gente se depara com pessoas que não sabem o que é repelente. Não sabem como que deve se usar. Esse aqui é o repelente caseiro que foi trazido pelos alunos. Um estoque de mais de 100 unidades que acabou em pouco mais de uma hora. Mas aí os alunos também estão com os ingredientes aqui para explicar para a população como é que se faz esse repelente em casa. É bem simples, né? É muito simples. Como que funciona? Primeiro a gente pega o cravo. A gente tem que ter um litro de álcool. Vai colocando dentro do álcool. Ele deixa ali curtindo um tempo. Deixa ali por quatro dias. Daí depois dos quatro dias o que faz? Daí você pega, coa, tira todo o cravo e daí você coloca o óleo. O óleo pode ser qualquer óleo de corpo e também pode ser óleo de cozinha se não tiver condição de comprar o óleo de corpo. Agora por que o óleo? Qual que é a função dele aí? O óleo é para fixar na pele. Quanto em quanto tempo que é preciso reaplicar esse repelente? Duas a duas horas. E é eficaz? É muito bom. Agora que eu passei a usar, né? Mas eu não sei se... Nunca é tarde, né?